E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, o Brasil ora pelo Pelé. Infelizmente, pegamos a notícia hoje pela manhã aqui do rei do futebol que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor e está na UTI. Vejam só! Antes de mais nada, não se esqueça, eu sou o Washington Lisboa, se inscreva em nosso canal e ative as notificações e deixe o seu like. E sem perder tempo, vamos direto para a notícia, aonde Edson Arantes, do nascimento, o rei do futebol que está internado em um hospital em São Paulo, desde a última semana. Aos 80 anos, o rei do Pelé passou por uma cirurgia e a informação foi confirmada pelo perfil oficial do rei do futebol no Instagram. Olha só! Prestes a completar 81 anos, Pelé, que se encontra em estado difícil, agradeceu pelas mensagens de carinho que tem recebido. E disse assim, agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o doutor Fábio e o doutor Miguel cuidem da minha saúde, disse o rei do futebol em um post no Instagram. Pelé também contou que teve lesão suspeita retirada do cólon, ou tumor na região do intestino grosso, foi descoberto nos exames de rotina na última semana. E Pelé ainda disse que está acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de milhões de fãs. Após a divulgação das informações, os fãs estão deixando mensagens para o Pelé em todos os tipos de pôster na internet. Muita gente está orando pela recuperação do maior jogador de futebol de todos os tempos. Que Deus te proteja, o rei do futebol, disse um internauta. Força Pelé, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Escreveu outro seguidor. O apoio a Pelé se espalhou por todas as redes sociais. Então, não se esqueça de deixar aqui a sua mensagem de força a esse grande jogador. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.